Joguei a tarrafa na água E a minha surpresa quase não acreditei Meu coração disparou quando a tarrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia rainha do fundo do rago eu tirei Sete dias de romance com a sereia eu passei Seus carinhos, seus agrados eu confesso que gostei Beijo doce igual o dela ainda eu não achei Meu mundo ficou vazio Sereia pulou no rio pra onde foi eu não sei Eu fiquei ali parado sem saber o que falar Quis até pular na água pra sereia procurar O rio era muito fundo eu não sabia nadar Joguei pinga na garrafa Preparei minha tarrafa pra de novo atravessar Tchau, 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 tchau Joguei de novo a tarrafa numa grande agonia Só pra ver se a sereia novamente eu pegaria Quando puxei a tarrafa, de susto as pernas tremiam Ah, aumentou a minha mágoa Peguei folho negro d'água, pedra e cruz da velaria Eeey